A senhora anda de bicicleta muito ou não? Eu não sou muito habilidosa de bicicleta não. Mas a senhora com certeza tem acompanhado aí que muitas ciclovias foram construídas na cidade de São Paulo, estão vazias, estão subaproveitadas. A senhora faria uma revisão desse plano de ciclovias pela cidade? A gente tem que mudar um pouco a lógica de como a gente faz ciclovia na cidade. Por quê? As pessoas têm que entender que a ciclofaixa, que a bicicleta é mais um modo de transporte, que tem que ser pensado em integração com ônibus, com trem, com metrô e por aí vai. Por que eu trago isso, Sabino? Porque se a gente pega onde estão construindo ciclofaixa hoje, muitas vezes é de lugar nenhum a lugar nenhum outro. Ah, é porque tal bairro quis, ou deixa de se construir aqui porque houve uma pressão contrária. Se a gente pensa ciclofaixa integrado aos outros modos de transporte, aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que é que a gente não tem bicicletários nos terminais de metrô e trem? Você entende a lógica? Quem mais depende da bicicleta, quem mais poderia se beneficiar é o trabalhador que está na periferia. Mas não há em todas. Não há em todas. E muito menos... Vou te dar um exemplo. Estou lá saindo da minha vila missionária. Eu não consigo chegar no Terminal Jabaquara indo de ciclofaixa. Que, de novo, seria um caminho óbvio, né? Para o trabalhador poder pegar sua bike, chegar ao Terminal Jabaquara, do metrô, linha azul, deixar a bicicleta e seguir de trem. Então, se a gente inverte a lógica e a gente está pensando, é mais um modo de transporte. Importantíssimo, inclusive, para quem está na periferia, a gente muda a priorização. E aí, de novo, não adianta construir se o trabalhador não tem onde deixar sua bicicleta de forma segura. Dá para a prefeitura fazer sem conversar com o governo do estado? Não dá. Mas é uma conversa simples da gente fazer. E aí eu vou além. Vamos pensar o metrô, o trem, o ônibus. Vamos pensar a bicicleta? Mas vai ter alguns trechos que a gente não consegue economicamente colocar um ônibus, mas que estão descobertos. E se a gente pensar em veículos de três rodas? E se a gente pensar em parceria com o aplicativo? Pode parecer que eu estou sonhando alto demais, mas a Ásia já entendeu isso. A gente tem hoje o Waze, Google Maps. Dá para eu te dizer agora, com dados, que horas, quantas pessoas vão, de que lugar para que outro lugar. Tem que redesenhar essas linhas e começar a integrar esses modos. Mas a senhora, então, defende novos quilômetros de ciclovia, ciclofaixa na cidade de São Paulo ou apenas realmente uma revisão do que já existe hoje? Com toda certeza, vamos precisar de mais ciclofaixa, mas vai ter uma lógica por trás. De novo, não é porque eu sou amiga do vereador e eu queria, ou não, uma aqui passando em frente ao meu prédio. Não vai ser daquele jeito que o ex-prefeito Bruno Covas dizia, que construíram e planejaram a ciclofaixa, ciclovias, como quem joga orégano na pizza. Sem lógica nenhuma. É um pouco pior do que isso. Geralmente é por pressão de liderança comunitária. Gente, tem que pensar a bicicleta igual pensar ônibus, igual pensar metrô. É mais um modo de transporte. A senhora acha que foi pensado, então, como lazer, assim, como algo não prático? Não tem problema pensar como lazer. Apesar de não ser muito habilidosa, adora andar de bicicleta na Avenida Paulista. Top! Agora, de novo, por que é que o trabalhador não pode até o terminal Jabaquara andando de bicicleta? E se a gente tiver que escolher, a gente precisa priorizar o trabalhador. A gente precisa priorizar quem depende daquilo. A gente vai precisar redesenhar as linhas, a gente vai precisar expandir faixa exclusiva de ônibus. O Nunes prometeu que faria 40, não entregou nem 7. Se a gente não prioriza o transporte público, ele não é mais rápido do que o carro. E o pessoal vai, quem puder fazer a escolha, vai escolher de carro. E a gente vai precisar expandir, sim, a rede de ciclofaixa, mas, de novo, o foco vai ser mobilidade. A gente vai fazer o lazer também vai, mas o foco vai ser mobilidade. E aí